O trauma não é necessariamente uma experiência que paralisa uma pessoa para o resto da vida, por mais violento que ele seja. O trauma é uma experiência gravada no nosso psiquismo através de uma memória que pode ser reconfigurada. Diferente do que muitas pessoas até então acreditavam, o trauma era entendido como uma sentença de morte, praticamente, na vida emocional de uma pessoa. As técnicas de integração mental, as técnicas de processamento mental, elas têm mostrado que uma memória pode ser, de alguma forma, dissolvida. Uma memória congelada, se a gente usar aquela metáfora do gelo, da mesma forma que o gelo vai se derretendo, uma memória também pode ser modificada. E isso a gente consegue num trabalho onde a gente vai buscar as maiores ou as melhores descobertas ou as grandes descobertas da neurociência. A partir de 1980, Francine Shapiro, de uma maneira quase que eureca, descobria a lâmpada. Ela, andando em volta de um lago, percebeu que uma memória que antes era perturbadora, quando ela terminou a caminhada em volta do lago, ela percebeu que essa memória não a perturbava tanto. Ela foi fazendo uma... foi olhando para trás para ver o que aconteceu e ela notou que inconscientemente ou intuitivamente ela olhava de um lado para o outro. Ela movimentava os olhos. A partir daí, ela começou a ficar intrigada com esse movimento e, de uma maneira também intuitiva, ela começou a usar esse procedimento de uma forma intencional, fazer com que as pessoas movimentassem os olhos de um lado para o outro. Ela começou a fazer isso de uma forma intencional e notou que pessoas que tinham passado por experiências dolorosas, após esse procedimento, elas olhavam para esses mesmos acontecimentos e isso não as perturbava tanto. Ela foi estudando esse fenômeno, chegou até o sono REM e, a partir daí, muitas pesquisas aconteceram e hoje existe uma extensa bibliografia e ela acabou dando nome para essa técnica de EMDR. Depois do EMDR, outras possibilidades surgiram, como o Brain Sporing, que é uma técnica também onde se usa muito um ponto cerebral, se busca um ponto cerebral através dos olhos e tem muitas outras possibilidades também. Dentro do meu trabalho, eu tenho usado todas essas técnicas, que elas estão hoje patenteadas, são técnicas que, para quem quer realmente usar todo o protocolo, ou de EMDR, ou de Brain Sporing, existem formações específicas para isso. E, como eu tenho um trabalho em gestalterapia, esses protocolos, para mim, eles acabaram sendo, não exatamente desnecessários, mas eles eram incômodos na forma como eu desenvolvo o meu trabalho. E eu acabei desenvolvendo uma maneira especial, uma maneira onde eu pude integrar, trazer para a gestalterapia, que é o meu chão, é a terra que eu conheço, eu acabei trazendo essas técnicas que são, que eu chamo de integração mental, para o meu trabalho. Eu conheci também a experiência somática, que é uma outra maneira de você colocar atenção, aquela atenção focada para alguma sensação corporal, e também acabei trazendo elementos que vêm da experiência somática, que também é uma outra formação, e da experiência somática, do Brain Sporing, do EMDR, da neurofisiologia, do trauma. Tudo isso eu trouxe de uma maneira integrada para esse trabalho que eu tenho desenvolvido, utilizando as técnicas de integração mental.